E aí pessoal, tudo bom? Continuando aqui, Força Viva, Seu Caráter Imortal Que já dava que a Virade de Gossôme agora está explicando sobre as cinco verdades, o Panchatatua Se Cristo de Teitânia, Pravuri e Teananda Se Adoeta, Gadadara, Se Vaz Então, ele fala assim Espiritualmente não tem diferença entre essas cinco verdades Pois na plataforma espiritual Na plataforma transcendental Tudo é absoluto Tudo é absoluto Ainda assim, existe variedade no mundo espiritual E assim com Com a intenção de provar Essa variedade espiritual Deve-se extinguir entre eles Porque tem variedade É tudo um, mas também é diferente ao mesmo tempo Simultaneamente Então, o significado do Papa da Fala aqui No seu Anubácia No seu comentário Anubácia Sirobaki Sidanta Sarasfat, o mestre pitório preocupado E Itakura, ele descreve o Panchatata como segue O Supremo Energético, a personalidade de Deus Manifesta em ordem Com o sentido de desfrutar Há cinco tipos de passatempos É Então, ele aparece como os membros do Panchatata Na realidade Na realidade, não há diferença entre eles Porque eles são situados Na plataforma de distância absoluta Mas ele manifesta diferentes Variedades espirituais Que é um desafio para os impersonalistas Assim De testar diferentes tipos de Humores espirituais Raças Isso para os impersonalistas Para os impersonalistas é absurdo Eles não conseguem entender isso Para eles Variedade, humor Excelente Raça É tudo mais Mas no mundo espiritual tem variedade Isso que está falando aqui Nos Vedas, está dito que Parasyashaktivitaiva shriyate Que a variedade As variedades de energias Da Suprema Personalidade de Deus São diferentemente conhecidas São Uma coisa que todo mundo conhece Dessa declaração dos Vedas A pessoa pode entender Que Existe variedade De humores No mundo espiritual Ou sabores No mundo espiritual O Sr. Gouranga Sr. Gouranga Sr. Gouranga Sr. Nityananda Sr. Adweita Sr. Gadadara E Sr. Vassa Takura Eles são São todos na mesma plataforma Plataforma Transcendental Absoluta Mas Existe uma Distinção espiritual Entre eles A pessoa deve entender Que Sr. Chaitanya Mahaprabhu Na forma Sr. Chaitanya Mahaprabhu Está na forma De um devoto Sr. Nityananda Aparece na forma Do O mestre espiritual Do devoto Sr. Chaitanya vem como devoto Sr. Nityananda vem como O mestre espiritual Do devoto A Doeita Mahaprabhu É a forma do Bhakta A encarnação do devoto A Gadadara É a energia De um Bhakta E Sr. Vassa É um devoto puro Todo mundo São servos Devotos Um é o devoto É o mestre espiritual Do devoto Outro é a encarnação Do devoto Outro é a energia Do devoto E outro é o devoto puro Assim Eles são Existe uma distinção espiritual Entre eles O Bhaktarupa Sitya Eterna Mahaprabhu O Bhaktaswarupa Sr. Nityananda Aprabhu O Bhaktavatara Siyadwita Aprabhu São descritos Como a suprema Personalidade de Deus Eles mesmos Sua manifestação Imediata Em sua Poção plenária Sr. Nityananda É a manifestação Imediata De Chaitanya E Eterna É a poção plenária Eles são Todos pertencem A categoria de Vishwan Embora A energia As energias Espirituais Imaginais Do supremo A personalidade de Deus Não são diferentes Do supremo O próprio senhor supremo Em si mesmo Né O Vishwan Eles são Predominantemente Sujeitos Né São objetos Predominados Enquanto o seu Vishwan É o predominador Então Suas energias São A energia interna E a energia imaginal São predominados E Christian É o predominador Assim sendo Embora Eles estão Na mesma plataforma Eles Eles têm Aparecem de maneira Diferente Né Na ordem De Com o sentido De facilitar Né O sabor Né Dos Temos de provar Os sabores espirituais As doçuras espirituais Na realidade Entretanto É Não é Não é possível Né Que um ser vivo É Não há oportunidade De um ser vivo Diferente Do outro É Porque Você não pode Né Porque Por adorar Porque o adorador E o adorado Não pode ser Separados Em nenhum estágio Se tem o adorador E tem o adorado Você não pode Separá-los São tudo Na plataforma Absoluta Na plataforma Absoluta Você não pode É Você não pode Estender um Sem o outro Então Se você consegue Entender A suprema Personalidade De Deus Você entende Os devotos E vice-versa São o candidato Gabriel Continua falando Né Deixa eu oferecer Minhas Reverências Ao senhor Se Krishna Que manifestou A ele mesmo Em cinco Como cinco É É Em cinco Como devoto É Expansão Do devoto Como devoto Expansão do devoto Encarnação do devoto Devoto puro E a energia devocional A energia devocional É gadadara O devoto puro É sirvassa Então se Krishna É o devoto A expansão É nityananda A encarnação É a doeta O devoto puro É sirvassa E a energia devocional É gadadara Energia interna O senhor nityananda Prabhu É uma Uma expansão Imediata De Chaitanya Mahaprabhu E seu irmão Assim como seu irmão Ele É a personificação Espiritual De aventurança Satyananda Seu corpo É transcendental E cheio de êxtase Em serviço devocional Se Chaitanya Mahaprabhu Dessa maneira É chamada de Bhaktarupa A forma do devoto Se ele tem ananda Prabhu É chamada de Bhaktaswarupa A expansão do devoto Se liga do Itaprabhu É a encarnação Do devoto A criatura do devoto É Vishnu Tata E pertence A mesma categoria De Vishnu Eles são também Diferentes tipos de Bhaktas Ou devotos Na plataforma Então Existem diferentes tipos De devotos Está na plataforma De neutralidade De servidão De amizade De paternidade E amor conjugal Devotos como Sri Damodara Sri Damodara Sri Gadadara Em Sri Ramadanda São diferentes energias Isso é confirmado Nos Shudas Védicos Parar de se achar Que tem vividade É Shuri Ate Todos esses devotos Sujeitam-se A Assim Juntos Constituem-se E o Iteterno Maraprabhu Tengtogueda Seu Maraprabhu Que é Christian Ele mesmo Então o Iteterno Maraprabhu É Christian Ele mesmo E seus devotos São suas energias Que não estão Separadas dele Tá bom? Vamos continuar Na próxima Vida Tengtogueda Tengtogueda Tengtogueda